Porra, e cara, e como é que é ser um ídolo, uma lenda na Espanha, lá no Barcelona e tudo mais? Porra, cara, eu... Tu se sente assim? Tu anda na rua tranquilo lá em Madri, cara? Eu... eu ando. Ninguém te para? Para, mas eu não deixo de andar na rua porque vão me parar, entendeu? Eu... às vezes aqui no Brasil eu evito, pô, andar no shopping, sei lá, ir no cinema ou qualquer restaurante, eu arrisco ainda mais, mas é mais difícil, né? Mas na Espanha, eu acho que o assédio é mais tranquilo na Espanha, né? O europeu é um pouco mais frio do que o brasileiro e tal. Entendi. E o brasileiro é bem... Caloroso, né? É, caloroso e tal. Chega abraçando, né? Aquela asa te abraçando e tal. Se abraça e... Todo mundo suado, se abraça todo mundo. Cara, mas eu não... Eu nunca... Eu nunca me senti assim... Ídolo, intocável, incomunicável. Cara, eu sou muito normal, eu tento ser muito normal, eu me policio muito para ser o mais normal possível. Mas eu queria voltar nesse assunto do game, só para finalizar o raciocínio e diante, porque... Na verdade, durante essa pandemia também, eu assistindo esses caras jogando, o Nino, o Gaules e tal... Eu comecei a sentir uma necessidade de me aproximar mais do público, assim, de alguma maneira. E, porra, eu me amarro de jogar, gosto de jogar. Ali tem uma comunidade que é grande pra caramba. E, porra, eu idealizei tudo isso para estar próximo da galera, entendeu? Não é para ganhar dinheiro. Outro dia eu ouvi alguém falando... O Casimiro falou que é um outro streaming top aqui no Brasil. Pô, caralho, ele começou a streamar e tal... Vai saber se aconteceu alguma coisa, está precisando de dinheiro e tal... Porra! É uma outra pegada. É uma pegada que, pô... É realmente um legado. É uma coisa... Fazer uma parada maneira, crescer. Se der dinheiro, pô, maneiro... Eu já fiz uma estrutura onde a gente vai pagar a conta do projeto, lógico. E o que sobrar, a gente vai fazer só projetos com a Fundação Fenômenos, né? Que a gente já tem aí há 11 anos e, pô, é um trabalho bacana pra caramba. Entrando nas comunidades, descobrindo os fenômenos dentro da comunidade, que a gente está cheio de fenômenos no Brasil afora, né? E aí a gente descobre os fenômenos e impulsiona ele, pô, dá uma mentoria a ele, melhora o projeto dele, financia o projeto dele. E aí, assim, a gente vai fomentando essa divulgação dos fenômenos dentro das próprias comunidades. É um trabalho sensacional. Quem puder dar uma olhada lá no site da Fundação Fenômenos, dá uma olhada aí, vai aparecer na hora. Tem 11 anos a Fundação. Tem 11 anos que a gente faz um trabalho e, durante a pandemia, pô, o primeiro dinheiro que a galera corta das grandes empresas é doação, né? Doação e publicidade, né? Ou seja, eu estava morto, né? Porque, pô, durante muito tempo eu vivi de publicidade também, né? E o primeiro dinheiro que corta é doação. Então, além dessa necessidade de estar próximo do meu público ou de um público novo, que, de repente, nem me viu jogar, mas que, pô, tem uma admiração, tem uma conexão e tal, essa parada da Fundação também me motivou muito para começar a streamar. Pode crer. E o stream, ele tem essa coisa que, pô, você tem o chat ali, isso é uma conexão total direta com a galera. Eles te dão um feedback na hora do que você falou. Você consegue, literalmente, conversar com os caras. E antes a gente não tinha essa opção, né? Na TV. Como que você ia ter esse feedback instantâneo, né? É muito animal isso. É muito louco, cara. É muito louco. Tu sofre com um hater, cara chato? Tu tem uns moderadores? Cara, eu comecei agora, né? Tem alguns moderadores e tal, mas eu comecei agora, mas o meu chat está dando sinais de que vai ser uma parada maneira. Mas, assim, eu cobro isso também deles, entendeu? Porra, eu não quero uma galera ali discutindo, xingando, faltando com respeito com os outros. Eu quero uma parada positiva, para cima, alegre e tal. Não quer dizer que não possa zoar. Os caras me zoam para caramba no chat, porque é cheio de sigla, né? Porra, Gigi, NT e tal. Aí eu pergunto aos caras. Aí os caras, olha lá o Ronaldo Tiozão. Não, isso aí está de boa. Pode zoar, isso aí é maneiro.